E aí, gatinhas? Um dos vídeos que vocês mais pedem pra mim é a atualização do diário de silicone. Então já faz aí um ano e três meses que eu fiz a minha cirurgia. Quem acompanhou todos os diários de silicone sabe que eu fiz uma cirurgia de mastopexia, na verdade foi uma mini mastopexia, em um dos seios, além da colocação de silicone. Por quê? Porque eu tive um problema, na verdade é uma característica, que 99% das mulheres tem, que é a simetria nos seios. O que que é? Um seio um pouco maior do que o outro. Umas mulheres têm uma diferença maior, outras têm uma diferença maior. A mínima diferença me incomodava muito e esse foi o motivo principal de eu ter feito essa cirurgia. Inclusive, se você é uma mulher que sofre com esse problema, te incomoda, eu vou te recomendar pra assistir um dos vídeos que é muito emocionante, de quando eu contei mais profundamente sobre esse problema, o quanto ele me afetava. Vou deixar aqui nos cards e também no box de informações. Aqui no canal tem uma playlist completa, só do diário de silicone. Contei do porquê que eu escolhi fazer essa cirurgia, da primeira consulta com o médico, os documentos que precisa levar, os exames que precisa fazer, o que que você precisa comprar, as dicas que eu dei pra vocês, de acordo com a experiência que eu tive com essa cirurgia. E aqui eu sou bem sincera mesmo, eu gosto de falar a realidade mesmo, tá? Não vou ficar fantasiando as coisas, não. Tem o seu lado bonito, mas também tem o seu lado feio, que é o lado que eu vou contar pra vocês hoje, que é uma coisa que eu ainda não contei, não falei aqui na internet pra ninguém ainda. Só pra algumas amigas mais íntimas minhas, e hoje eu vou contar pra vocês. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Gabriela Capone. Abaixa a telinha e já se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. Me segue lá no Instagram, que é Gabriela Capone. Lá eu postei várias fotos da praia, vocês podem ver o resultado do meu silicone hoje, um ano depois, ficou bem mais natural. Não vou postar aqui no vídeo, porque o YouTube tá barrando isso, tá bem chato com essa parte de nudes, nudes. E também me segue lá no Vigo Vídeo, que eu já falei vários vídeos aqui pra vocês, que é um aplicativo super legal que tá bombando agora, que você ganha dinheiro postando videozinhos curtos do seu dia a dia lá. Vou deixar o link do meu perfil no Vigo Vídeo aqui no box de informações pra vocês me seguirem, tá bom? A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre essa minha experiência, um ano e três meses depois de ter feito cirurgia plástica nos seios, é que... Resumindo um pouquinho dos vídeos anteriores, No peito esquerdo, que era menor, eu coloquei apenas o silicone. Então eu fiz a cirurgia só de silicone nesse seio. Fez uma pequena abertura lá embaixo e colocou. No peito direito, ele era um pouco maior, então por ele ter um peso maior, ele já tinha dado um pouquinho de pitose, que é quando a pele fica um pouco flácida. Não era peito caído, mas como ele pesava mais do que o outro, ele acabou descendo mais do que o outro. Então eu fiz uma mini mastopexia só pra deixar os dois bem igualadinhos aí na altura. Então, nesse peito direito, eu fiz mini mastopexia com silicone. A primeira coisa que eu queria relatar pra vocês é o seguinte, são cirurgias totalmente diferentes. O resultado, a recuperação, a cirurgia, tudo. A ideia principal era que os dois seios ficassem do mesmo tamanho, na mesma altura, que eu achei que não ia ficar tão perfeito igual ficou. Porém, o seio que fez mastopexia, como tirou um pedaço de pele, um pouquinho de gordura também, não tirou glândula, tirou gordura. Puxou a pele de novo, costurou de novo. O seio, ele não ficou natural. Ele não ficou, assim, um peito natural feito por Deus. Ele ficou um peito natural feito por médico. Não tá feio, de forma alguma, mas ele ficou, como que eu posso dizer? Ele não ficou redondinho, redondinho, não. Ficou levemente pontudo, entendeu? Ficou um formato, assim, meio diferente, um pouco. Se você olhar, você não vai reparar, mas como eu sou chata, eu vejo defeito em tudo. Eu reparei um pouquinho. Outra coisa, a recuperação do seio que eu fiz só o silicone foi a coisa mais tranquila do mundo. Eu não senti praticamente nada do lado que eu fiz só o silicone. Agora, o lado que eu fiz o mastopexia, eu que tive tanto problema, gente. Tanto problema. É o seguinte, o que eu não contei pra vocês? Eu tive uma reação. Na verdade, o médico falou que eu tive uma reação, como se fosse uma reação alérgica, ao fio de sutura, à linha que ele usou pra costurar. Estranho que o outro peito não deu nada, mas esse que eu fiz a mastopexia, deu. E por causa disso, ele deu de abrir um pouco os pontos. Vocês já assistiram o vídeo da Evelyn Hegley, que ela contou sobre a cirurgia dela? O meu não foi nada comparado àquilo dela. O dela abriu pra cima, abriu pra baixo, ficou nove meses com o peito aberto, ela sofreu demais. Eu quase chorei vendo o vídeo dela, porque o que eu passei com a minha cirurgia já foi bem desgastante, eu imagino a dela. Era o meu sonho. Desde quando nasceu o peito no meu, era o meu sonho fazer essa cirurgia. E a gente, quando a gente realiza esse sonho, a gente quer que o negócio seja perfeito, né? Então eu meio que tomei as dores da Evelyn, sabe? Eu fiquei muito triste por ela, pelo que aconteceu. E graças a Deus não aconteceu tão sério comigo. Mas aconteceu sim. O meu peito abriu, assim, o triângulo que fica lá embaixo, que junta. Porque foi um corte assim, pequenininho, não foi aquele corte em volta do ser inteiro. Foi um corte menor. Daí ele sobe até chegar no mamilo, na auréola. E na base da auréola, ele fez assim. Ele não contornou a auréola inteira. Ele não tirou a auréola inteira pra fora, pra fazer essa cirurgia. Ele fez apenas um corte embaixo da auréola, assim. Desceu até a base do seio. E fez mais um cortezinho, assim. Foi um corte pequeno. Mas mesmo assim, abriu um pouquinho. E esse pouquinho já me deixou muito nervosa. Eu sou uma pessoa, assim, exageradamente nervosa, dramática com as coisas. Eu vi aquele buraquinho, eu já imaginei. O meu peito, o meu silicone vai sair por esse buraco aqui. Eu vou dar um espirro e o negócio vai sair. Daí o meu médico me tranquilizou. Falou que, não, fica tranquila. Isso daí que abriu foi só a pele superficial. A pele que segura o silicone, tá lá guardadinha, bonitinha. Ele tá lá guardadinho, não vai acontecer nada. E aí ele costurou novamente aquilo que tava aberto. Passou alguns dias, abriu novamente. Então, ele pediu pra eu colocar uma fita especial pra ajudar na cicatrização. Pediu pra eu usar um óleo que se chama óleo Dersane pra ajudar na cicatrização. E... Então, eu tive que ter um cuidado muito mais complicado com esse seio. O meu pós-operatório, ele se estendeu por muito mais tempo. Eu não pude fazer exercícios físicos, movimentos bruscos por muito mais tempo do que eu deveria. porque não era pra ter acontecido isso, sabe? De acordo com o meu médico, foi uma reação que eu tive do fio reabsorvível, do fio que ele usou, né? Que é o fio que se usa mesmo. E o meu corpo reagiu, não aceitou aquilo. Graças a Deus, o meu corpo não reagiu ao silicone. Porque tem gente que o corpo... O corpo expulsa o silicone, né? O meu não aconteceu isso, graças a Deus. Mas aconteceu do seio abrir. Depois que eu assisti o vídeo da Evelyn, eu até fiquei com dúvidas, sabe? Eu fiquei pensando... Será que também não foi porque tirou pele demais? Não era pra ter tirado tanto, assim? Aí ficou, tipo, a tensão no... O corte abriu. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim. Meu peito demorou um mês a mais do que era pra demorar pra fechar. Mas fechou. A cicatriz era pra ficar um T invertido. Ela ficou, na verdade, assim, ó. Parecendo uma pepeca. Era pra ter ficado assim, ó. Calma. Ai, não tô sabendo explicar. Mas era pra ficar um T, certo? Um T invertido. Daí ficou um T invertido com uma... Um espacinho, um triangulozinho embaixo, assim, maior. Mais grosso, entendeu? Não ficou uma linha. Ficou um triângulo embaixo, assim. Só que como é embaixo do seio, depois que faz aquela voltinha... Aquela voltinha, na verdade, os primeiros meses eu não tinha. Depois o peito vai... O silicone, ele vai descendo pra ficar mais natural. Não é uma coisa negativa. Pelo contrário. Eu achei que o meu peito ficou bem mais natural depois que fez a voltinha do seio. Mas como a cicatriz ficou na voltinha do meu seio, eu não quis fazer o reparo. Meu médico até propôs de eu ir lá no consultório dele pra fazer o reparo da minha cicatriz. Eu não quis mexer. Eu fiquei pensando, não. O negócio fechou, tá bonitinho. Poderia ser pior. Poderia ter sido igual o da Evelyn. Não vou mexer mais. A cicatriz não tá me incomodando. Tá uma cicatriz, assim, super de boa de conviver. Eu só enxergo quando eu levanto o peito muito, assim, reganho ele, assim, no espelho. Eu não vou ficar fazendo isso. Não tem motivo pra ficar fazendo isso. Então eu optei por não mexer na cicatriz. Hoje a cicatriz tá branquinha, tá da cor da pele, mas no início ela tava bem vermelhinha, depois foi ficando rosa. No início ela me incomodou, sim. Eu tinha vontade de fazer o reparo. Mas depois ele pediu pra esperar uns meses, né, pra pele descansar um pouco, pro corpo descansar um pouco. E quando era pra eu fazer a correção da cicatriz, eu desisti. Porque eu não quero mais mexer, não. Tá lindo do jeito que tá. Graças a Deus não deu um problema maior. Poderia ter dado um problema enorme. Eu fiquei muito assustada com o que aconteceu com a Evelyn. Fiquei muito triste. Poderia ter acontecido comigo. E eu acho que eu não teria sido tão forte o quanto ela foi pra enfrentar essa situação. Porque as fotos do pós dela foram assustadoras. E a do meu foi um pouco parecida, mas o meu fechou bem mais rápido. Foi um negócio muito mais tranquilo. Mas aconteceu de aberto. Então é legal eu compartilhar isso com vocês, porque pode acontecer com vocês também. Eu fiz uma mini mastopexia. Ela fez uma mastopexia completa. Bem maior a cirurgia dela, né, do que a minha. Pode ter sido isso também. Então, só faça uma cirurgia se você realmente estiver precisando. Não faz de bobeira, não. Eu fiz, e eu não me arrependo de ter feito, porque eu realmente... Mudou a minha vida, sabe? Era uma coisa assim que me atrapalhava, me vestir, me privava de, sabe, colocar um biquíni, de ser feliz. Então, eu não me arrependo. Mesmo com a mini complicaçãozinha que eu tive, eu não me arrependo de ter feito essa cirurgia. Mas eu acho que é legal compartilhar isso com vocês, pra vocês estarem preparadas por o que pode vir. Às vezes a gente acha, ah, não, não vai acontecer isso comigo, não. Que não sei o que. Mas o nosso corpo é imprevisível. Nossa cicatrização não é igual à cicatrização de outra pessoa, né? O nosso corpo pode ver um negócio, hum, aquilo ali não faz parte de mim. Vou expulsar isso daqui. Você entendeu? Então, você tem que estar preparada pra isso. Imagina se eu tivesse feito a minha cirurgia, tivesse que tirar o silicone. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Tamanho. Se eu me arrependo de ter colocado o tamanho, se eu queria maior ou menor. Eu, se eu tivesse que escolher hoje, eu teria colocado um pouquinho menor. Eu acho que ficou muito grande. Mas não ficou um negócio assim, escandaloso. É porque eu acho que passou aquela vontade de ter peitão, sabe? Eu queria ter peitão. Tive peitão? Pronto, acabou. Não quer mais ter peitão. Então, quando eu for precisar trocar o silicone, sei lá, daqui uns 9 anos, que é de 10 em 10, né? Depois que eu tiver filho, o peito cair, eu vou lá, vou erguer ele de novo. Daí, eu vou colocar um pouquinho menor. Vou deixar ele um pouquinho menor. Um pouquinho não. Tipo, coloquei 300, 350, eu colocaria uns 250. Porque eu já tinha um pouquinho. Então, hoje eu colocaria menor. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é a parte de engordar e emagrecer. Eu tinha um medo muito grande. Porque antes de fazer a minha cirurgia, eu emagreci bastante. Pra eu chegar na cirurgia magra, não precisar emagrecer depois. Porque ele falou, emagreceu 6 quilos, o seu peito começa a mudar. Ele pode começar a descer, ficar flácido. Sai o conteúdo, a gordura que tava ali naquela pele, né? A pele vai murchando. E uma coisa que aconteceu comigo muito favorável foi que eu emagreci 8 quilos no ano passado. E eu falei, meu peito vai... Pelo contrário. Meu peito ficou mais em pézinho ainda. Ficou mais bonitinho. Ficou... Eu achei que ia ficar caído. Eu morria de medo. Ai, meu Deus, vou estragar o resultado da minha cirurgia tão cara, tão desejada. Não vou fazer de novo outra cirurgia. Mas não. Ficou bem mais bonitinho depois que eu emagreci. Ele ficou mais marcado, sabe? O silicone. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Sabe aquele colo bonito, redondinho aqui em cima, aquela bola aqui em cima que a gente quer quando a gente faz essa cirurgia de silicone? Naturalmente, só dura tipo um, dois meses, tá? Depois o seu peito, o silicone ele vai abaixando e vai virando um peito praticamente natural. Muita gente viu a minha foto de biquíni e falou, ah, você tem silicone ou não? Porque se eu não falar, talvez não dê pra perceber. Porque tá bem natural. Se ele tivesse assim, duas bolas, pá, talvez quem tenha menos peito, quem é mais magra, fique com aquela bola mais evidente. Como eu já sou mais rolicinha, mais gordinha, em mim ficou assim, bem distribuído, distribuído, o silicone desceu, ficou ali, mas enfim, eu achei que o resultado ficou muito mais natural. E quando eu emagreço, que sai um pouco daquela gordura em cima do silicone, o silicone fica mais evidente, fica mais redondo, fica um pouco menor o meu seio também. Então, então é isso. Eu queria compartilhar essas informações com vocês, que ficou faltando. Informações que eu só pude ter depois de um ano e pouco de experiência mesmo. Os primeiros meses foram bem diferentes do que ele é hoje. Ele já mudou bastante, ficou bem natural. Não me arrependo de ter feito nem um minuto. Foi, tipo, realização da minha vida mesmo. Era um sonho. Eu sou muito, tipo, a autoestima minha, assim, muito mais elevada hoje em dia. muito mais, eu sou muito mais confiante, sabe? Trocar de roupa na frente das pessoas e tal, mesmo tendo uma cicatriz. Eu não ligo, porque eu hoje me acho maravilhosa e não tem preço. Então, quem quiser fazer, quer muito fazer, faça. Não fica pensando na opinião dos outros, não. Faça, você quer fazer, faça. Mas tome muito cuidado com as suas limitações, com os problemas psicológicos também. Esteja preparada para o que pode acontecer. Porque eu não estava preparada para o que aconteceu comigo, mas eu lidei até que bem com a situação. Mas se eu estivesse no lugar da Evelyn Hegel, por exemplo, eu não teria suportado, não. E eu sou bem fraca para lidar com essas coisas. Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dica aí, deixem nos comentários. Eu venho e gravo um próximo vídeo se faltar mais informações aí. Faço outro diário de silicone. E é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.